Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives, nossas conversas online, aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira, como todo mundo sabe, e por volta de 20h18min aqui em Manaus. Estou falando aqui pela página do Facebook, do Instagram, do perfil 1 e também do perfil 2. Estou tendo algum problema aqui na conexão da internet, ultimamente anda muito lenta a conexão aqui em Manaus, prejudicando aqui os trabalhos online. Agora mesmo eu estava vendo o programa do Siqueira Júnior e ele estava falando lá que online, falou ao vivo online, que a internet também estava instável lá no programa dele. Acho que é por causa da questão do coronavírus, muita gente está online ao mesmo tempo e acaba prejudicando. aqui agora eu estou tendo dificuldade aqui na conexão com o meu perfil 2 aqui, pelo visto não vai sair a live por ali. Mas eu vou prosseguir aqui pelo perfil 1 e pela página e depois eu faço a publicação lá, né? Depois eu publico no perfil 2 a live. Não é o ideal, porque infelizmente não possibilita que o pessoal que esteja no perfil 2 entre e participe, né? Interaja ao vivo ali, mas infelizmente é dificuldade. Então aqui os nossos amigos e amigas que estão online entrando. Neto Panda Oficial, boa noite Major, minha continência é o senhor, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Participando aqui com a gente. Iris Della Costa está online também com a gente aqui pelo Facebook. Pessoal no Instagram, aqui na página também está, a live também está ao vivo. Hoje, 1º de abril, nós estamos chegando ao final do prazo da Justiça Eleitoral para a questão das filiações dos partidos e também da regularização dos partidos para as eleições agora de 2020. E o prazo que se encerra agora é dia 4 de abril. Hoje, aqui no contexto de Manaus, eu li num portal, deve ser oficializado amanhã a filiação do deputado estadual Josué Neto do partido PRTB para concorrer a prefeito de Manaus, o partido do general Mourão, PRTB. Então é a informação, é a notícia do dia de hoje relativa a esse contexto. Também vi alguma coisa que o vereador Diego Afonso deve se filiar, ou já se filiou, o PSL. Provavelmente deve concorrer à reeleição. Então são os últimos dias das movimentações dos partidos, dos pretensos candidatos à reeleição ou reeleição aqui no contexto de Manaus e do Amazonas. A gente vê também outros trabalhos da contenção, do combate à propagação do Covid-vírus também. Eu não gosto de falar muito aqui disso online. Primeiro que não é minha área, que eu não sou médico. Segundo porque é tanta notícia, tanta fake news, tanta coisa que se fala sobre isso que é até complicado lançar mais informação ainda. Mas já falei em outras lives de bastante coisa sobre isso. Estou vendo aqui, Gersiane Tamer está online com a gente, Paulo César, boa noite, sejam bem-vindos. Por favor, compartilhem, divulguem nossas conversas online. Então uma participação boa aqui, principalmente no Facebook, na página do Facebook. É algo em torno de meia hora no máximo que eu gosto de abrir todo dia. Tento abrir todo dia, nem sempre consigo, por motivos diversos. A Aldeide está falando aqui com a gente. Boa noite, Fábio. Realmente a internet está bem lenta mesmo. Inclusive sua imagem está com um pouco de atraso com o som da sua voz. Está complicado. Mas é isso. Vamos que vamos. Isso aí. Vamos que vamos. Ruim com ela, pior sem ela, né? Ruim com a internet desse jeito, pior sem internet. Aqui a página 2 já caiu aqui a conexão da live, pelo visto. Não adianta também tentar acessar mais. Aqui já caiu. Dá um bug aqui. Mas a gente prossegue aqui. Vai lendo aqui os comentários, as perguntas. Levantando algumas pautas. O Edinaldo Guimarães está com a gente. Boa noite. Sempre participando também. O meu amigo Edinaldo. Hoje eu publiquei nas redes sociais também, né? A confecção lá da arte de entrada do nosso escritório, né? Já tinha publicado a arte. Agora hoje o pessoal executou, colocou lá o adesivo, né? Então ficou bacana ali. É importante ressaltar. Já teve gente falando comigo, né? Não, Major, toma cuidado. Pré-campanha, cuidado pra não sei lá o quê. Gente, se vocês observarem bem, a arte está aí publicada, está nas redes sociais. Tem bastante... Está bem pública, né? Ali não tem nada referente à pré-campanha de eleição. Ali não faz menção nenhuma. A candidatura, pedir voto, a partido político, a eleição 2020. Há cargos, há mandato. Nada mais. Ali nada mais é do que o meu escritório. Uma arte, né? Uma arte de dados meus, pessoais. Ali minhas redes sociais. Foto minha. Foto do presidente Bolsonaro. Uma foto que é pública. A foto dele é até institucional nele, né? Está até ali, aqui. No meu quarto também tem, pessoal. Você pode olhar ali atrás. Eu tenho no meu escritório, tem no meu quarto. É aquela foto. A minha foto também, que está lá, é a foto que foi utilizada na minha campanha de 2018. A foto da UNA também. Não tem nada ali de novo. Então, ali não tem nada referente à propaganda eleitoral, à pré-campanha. Nada. Até porque eu sou militado ativo, eu não sou filiado ao partido político nenhum. A lei não permite. Pretendo vir candidato esse ano, mas eu sou ainda um pré-candidato. Não tem nada confirmado. Nada 100% definido. Então, eu não poderia nem colocar nenhuma informação lá de candidatura, o meu número e etc. Ali é uma questão de marketing pessoal. Não marketing eleitoral. Ou marketing político. É um marketing pessoal meu. É o meu escritório, uma parede de vidro ali que eu quis colocar algumas identificação. Identificação. Identificação do meu ambiente ali para receber amigos, eleitores, apoiadores, pessoas que queiram conversar. Nada relativo à campanha eleitoral antecipada. Não tem nada ali que possa caracterizar ou configurar isso. E todos que quiserem passar lá, normalmente no final da tarde, depois do meu expediente no quartel eu estou lá. Ou no final de semana, ou na sexta-feira à tarde também. Então, a gente pode combinar, bater um papo, tomar um café, conversar, se conhecer pessoalmente. E tratar de diversos assuntos que sejam de interesse mútuo. Então, aqui vamos ver a Mireia até o momento. Aí ele está falando que até o momento a transmissão está ótima. Que bom. Aqui é a página 1 do Facebook. Eu acho que a transmissão na minha página não está legal. Porque eu não estou vendo pessoas interagindo aqui. Apesar de já ter 9 minutos. Acho que até já travou ali também. Infelizmente estão das 4 plataformas que normalmente eu converso. Pelo visto eu só estou com 2 aqui agora. Só com o Instagram e o perfil número 1. Mas a gente vai prosseguir. A Mireia está falando aqui. Oi, Major. A fachada do comitê ficou top. Adorei. Muito obrigado. Edinaldo está falando que vai passar amanhã lá. Fique à vontade. Fica aqui no Conjunto Aruanã. Na Compensa. Para quem conhece a Sorveteria Toia. Fica na rua da Sorveteria Toia. Já quase chegando ali na Avenida Brasil. Aqui no Conjunto Aruanã. O Jackson também está falando que a transmissão está normal. Que bom. Aqui no Instagram. É uma pena que caiu aqui a conexão da página. Não está legal. Caiu geral. Então, como eu falei, o nome da rua é Rua Irmã Lima. Rua Irmã Lima. É uma das principais aqui no Conjunto Aruanã. Onde é que tem o posto Ipiranga ali na esquina do posto Ipiranga com a Avenida Brasil. A Sorveteria Toia. Que é bastante conhecida aqui em Manaus também. É. Pelo visto está bacana aqui a live. Pelo que os amigos estão falando. O Edinaldo está falando que a imagem está boa. A live aqui pelo... Facebook. Perfil número 1. Então, agora, começando o mês de abril, né? Nesse clima de... Meio pesado, meio carregado, né? Do problema do coronavírus. Hoje eu fui no Hospital do Exército. Fui lá fazer mais um trabalho de apoio de engenharia lá. Para a questão de ampliação de leitos, né? De UTIs. Leitos UTI. Coloquei minha máscara. Fiz o trabalho que eu tinha para fazer lá. E... Mas, realmente, né? Um clima meio carregado, meio pesado, né? Porque... Todo mundo está fora da sua normalidade, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, faculdade, família. E não é legal. Não é legal. Mas vamos torcer que passe agora esse período mais crítico. E que... A gente possa vencer, né? Essa... Essa questão. Que todos nós possamos voltar ao nosso... Nosso dia a dia. Infelizmente, também travou aqui a... A página. Caramba. Hoje não está dando nada certo. Deve ser a conexão da internet. Então, o pessoal que está falando aqui... A Iris está falando que sabe onde fica, né? É a rua principal ali do Conselho do Toro Anão. Não tem erro, não. Eu não fico lá direto, porque, como todo mundo sabe, eu sou militar da ativa. Eu tenho que cumprir meu expediente. Meu dia a dia de trabalho. Mas o Ricardo, que é o meu... Meu chefe de gabinete lá, que está sempre por lá. Ele sempre recebe amigos e amigas lá, tudo. Para conversar, tirar uma foto. Mostrar alguma coisa. E eu costumo chegar lá por volta de 17 horas. Final da tarde. Fico até umas 19 horas. 18h30. Depende dos compromissos que tem depois. Bom, hoje realmente não está muito favorável aqui. Estou vendo. Infelizmente, caiu aqui as nossas duas lives pelo Facebook 2, o Facebook e a página do Facebook. Conexão na internet continua escilando muito. Vou ficar por aqui. Não vou estender muito essa conversa de hoje, porque eu ainda vou ter que publicar também nas outras páginas. E aí amanhã a gente entra com mais calma e eu vou fazer funcionar aqui no... Através dos navegadores do Facebook. Então vou ficando por aqui. Amanhã a gente abre novamente. Muito obrigado aí pela participação dos amigos e amigas que estiveram online com a gente agora à noite. E até a próxima. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira. Resto de quarta-feira a todos.